Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando você está adorando a Deus em espírito e em verdade, quando se torna um costume você fazer isso porque acha que deve fazê-lo, porque acha que se não gritar ou pular para lá e para cá, ou dançar com a música, quem está ao lado vai achar que você está desviado. Você está bebendo de uma corrente estagnada. Isso mesmo. Até que ele preencha cada fibra, até que o próprio Espírito Santo esteja borbulhando em você. Não importa se a música está tocando, se estão tocando mais perto, meu Deus de ti, ou o que seja. O Espírito Santo ainda está tocando os sinos de glória em seu coração. Isso satisfaz. Essa é a porção de Deus que satisfaz. Qualquer coisa menos do que isso, você perece. Você pode falar em línguas como o dos homens e dos anjos. Pode dar todos os seus bens para sustento dos pobres. Você pode profetizar e pode ter conhecimento, entender todos os mistérios. E todas estas coisas, e ainda nada seria. Primeira aos Coríntios 13. Até que tem esse algo que satisfaz. Só o qual pode saciar essa sede. Minha alma tem sede do Deus vivo, como o servo bramando pela corrente das águas. A menos que possa encontrá-lo, perecerei. Quando você começa a ter fome de Deus assim, algo vai acontecer. Compete ao Espírito Santo guiá-lo a essas grandes fontes de Deus. Sim, Senhor. Agora, aí está uma coisa boa, adorar no Espírito. Isso é verdade. Mas às vezes você tem Espírito sem verdade. São João 4 disse, nós adoramos a Deus, Espírito e Verdade. E Jesus é a verdade. Ele é a palavra. E Jesus é a verdade. É exatamente isso mesmo. E Ele é a palavra. As correntes que Deus enviou para satisfazê-lo no natural, Satanás poluiu cada uma delas. Ele colocou a droga envenenada em cada uma em que Ele pôde entrar. Isso mesmo. Ele tomou aquela grande corrente da igreja. Essa era a maneira de Deus. Jesus disse, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, há diversos argumentos quanto a isso. O povo romano, os católicos, dizem, ele a edificou sobre Pedro. Vejam. E se for assim, Pedro desviou em poucos dias. Por isso, não foi. Com certeza não foi edificada sobre Pedro, Petra, a pequena pedra. Então, os protestantes dizem que Ele a edificou sobre si mesmo, Jesus Cristo. Não para ser diferente, mas discordo deles. Ele nunca a edificou sobre nenhum desses. Ele a edificou sobre a revelação de quem Ele era. Ele disse, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus, tu revelou. Não por conhecimento. Tu não aprendeste isto por livros. Tu não aprendeste isto unindo-te à igreja. Tu não aprendeste isto dando gritos. Tu... Mas o próprio Espírito Santo trouxe a pessoa de Jesus Cristo a ti. Então, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Essa sede santa foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo. Aí está. Essa é a coisa que queremos procurar. Satisfar essa sede com isso. Aí está. Essa é a coisa que queremos procurar. Satisfazer essa sede com isso. Muito bem. Nós constatamos que devemos. Conhecimento? Ah, que coisa. Conhecimento é uma grande coisa. Nós nos enchemos e hoje estamos cheios disso. Mas vejam, conhecimento, como eu estava dizendo outro dia, falando sobre esse assunto de conhecimento. Havia um homem de pé do lado de fora que estava conversando com um amigo meu ali, de pé. Disse, se um homem não acredita em instrução, por que ele lê a Bíblia? Eles, eu pensei, bem, se não entenderam o que o ser Jesus disse, como vão entender um sujeito sem instrução como eu? O que eu digo? Eles nem sequer podiam entendê-lo, simples como ele era. Ele disse um dia, except you eat the body, the blood, drink the blood and eat the body of the son of man you had no life in you. Ele disse um dia, se não comerdes o corpo, o sangue, beberdes o sangue e comerdes o corpo do filho do homem, não tereis vida em vós mesmos. Ele não explicou isso. Ele não explicou isso. Ele seguiu em frente. Isso mesmo. Estão vendo? Bem, eles disseram, este homem é um canibal. Queremos que ele comer seu corpo, beber seu sangue. Ele é vampiro, vejam. Ele quer que nos tornemos vampiros. Estão vendo? Aqueles intelectuais. Mas ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vejam, isso viria ao escolhido. Deus tinha escolhido por presciência. E aqueles que o pai, ninguém pode vir a mim se o pai o não trouxer. E todos que o pai me deu, eles virão, eles entenderão. Aqueles discípulos não conseguiam entender, mas criam. Estão vendo? Isso mesmo. Se vocês crerem, eu não consigo entender muitas coisas. Mesmo assim, eu creio. Vejam, porque Deus disse que assim era. Conhecimento. Você sabe, o evangelho de Satanás é o conhecimento. Conhecimento. Vocês sabem, o evangelho de Satanás é o conhecimento. Sabiam disso? Ele o pregou no jardim do Éden para Eva e ela foi enganada pelo seu evangelho do conhecimento. Agora, e tem poluído a raça humana inteira com ele. É exatamente isso mesmo. Eles tomaram programas educacionais, colocaram-nos na igreja. Isso é bom lá fora, mas não na palavra de Deus. Não, senhor. Não se conhece a Deus por instrução. Não se conhece a Deus por saber como aprendendo matemática e pronunciando grandes palavras. Paulo, ele era um homem inteligente. Mas quando veio a Cristo e recebeu o Espírito Santo, foi aos coríntios. Ele disse, eu nunca vim a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana. Embora pudesse ter feito isso. eu venho a vós em poder e manifestações do Espírito Santo para que a vossa fé esteja em Deus, não na sabedoria de algum homem. agora, às vezes fazemos os programas da igreja, eles também requerem do seu pastor. A igreja vai eleger o pastor, dizem, bem, este pastor agora, ele tem dois diplomas da faculdade. ele aprendeu quatro anos de psicologia. Ele aprendeu isto, aquilo, aquilo mais e elegem esse tipo de homem. Por quê? Em vez de um pastor que creia que a palavra de Deus é inspirada e é Deus. e pregue a palavra independente de como as pessoas se sintam a respeito dela. Deus disse a Ezequiel, vocês sabem, disse, prega isso, quer creio, quer não, prega de qualquer maneira. Estão vendo? Certo. Se eles a aceitarem ou não, não é essa a questão. Eles não aceitaram Jesus. Ele continuou pregando-a do mesmo jeito. Estão vendo? Em vez de um verdadeiro pastor que realmente pregue a palavra e creia em Deus, eles tentam trazer o intelecto, o homem que tem a melhor educação. Eles tentam trazer o intelecto, o homem que tem a melhor instrução. O homem que pode se levantar no púlpito e tomar só uns 15 minutos para que eles possam chegar em casa bem rápido e ir, alguns, fazer alguma outra coisa. E Ricky possa pegar seu carro incrementado e sair e possam ir para as festas e twist e tudo mais. e é... É simplesmente... não é nada mais do que uma poluição educacional híbrida. Isso mesmo. é exatamente o que é. Isso mesmo. Mas o que é isso? Isso satisfaz o gosto deles. Vejam, satisfaz o gosto de um membro da igreja mundano. Não satisfaz o gosto de um santo. Todas as vezes ele tomará a palavra. Mas eles dizem, ó, bem, agora essas pessoas estão meio fora do juízo. Vejam, elas simplesmente não... elas não entendem. Elas estão tentando viver num dia passado. não é estranho. Eu venho aqui para o oeste e vejo que estão todos tentando viver num dia passado. Eles sempre querem um pouco dos dias do antigo cowboy e vou lá a Kentucky os dias do antigo caipira. Querem agir como ele. fazem programas sobre ele. Mas quando se trata de religião antiga não querem nada com ela. Dias antigos? Vim aqui na época do rodeio. vi que tinham uma grande mulher ali, aquela coisa verde sob seus olhos e cabelo cortado curto com um cigarro na boca. Ora, se vissem isso nos dias antigos, teriam pensado que ela estava com gangrena em algum lugar. eles a teriam internado. E se sua mãe tivesse saído caminhando vestida como você e sua filha se vestem hoje? O que teria acontecido? Eles a teriam posto no manicômio. Claro, ela saiu sem saia. bem, agora lembre-se, é a mesma coisa hoje. O homem está apodrecendo em sua carne. Se estão passando pela meia-idade, entre 20 e 25 anos, suas células cerebrais estão apodrecendo também. eles não têm. As pessoas ficaram de tal modo que não têm suficiente entendimento. Elas não sabem o que significa decência. Não sabem a diferença entre certo e errado. E, oh, todavia, seu programa educacional, elas... sabiam que é instrução? Eu posso lhes provar isso. É do diabo? Não lerem e escrever, mas quero dizer colocar sua instrução em sua igreja. No que o comunismo está baseado? Ciência, instrução, esse é o Deus deles. Satanás, vejam, foi isso o que ele apresentou a Eva. É a isso que eles ainda estão apegados. Agora, isto prevaleceu em nossas igrejas, prevaleceu nos batistas, metodistas e presbiterianos, pentecostais e tudo mais. alguma instrução, intelectual, algum grande fulano de tal e algo assim, isso apenas o distancia mais de Deus. é errado. Sim, senhor. Agora, vemos que eles, isto satisfaz o desejo deles. Quando uma, quando uma, uma igreja elegeria algo assim, serve para mostrar o que está na mente dessa igreja, qual é o desejo deles, do que eles têm sede. Eles querem dizer, nosso pastor tem mente aberta, ele não se importa que tomemos banho misto e vai conosco.